Porque, pô, os caras discutindo, não, porque eu apliquei a trembo da marca tal e eu senti um gosto metálico na minha boca, aí o outro, não, o óleo, o óleo é óleo de uva, na hora que você aplica você sente um gosto mais adocicado na sua boca, aí eu falo assim, não, mas a cor original é transparente, aí o outro. Eduardo, tô mandando dura pra libido, essa deca é envenenada, não, mano, é aquela coisa, mandar uma deca pura, deca only, não é das minhas preferidas, tá, não é jogar real, não é das minhas, dos meus ciclos preferidos, mas muita gente manda, deca only, pequenas quantidades, 50mg por semana aí, de farmácia e segura libido, eu particularmente não tenho essa moral não, mandar deca only comigo, sinuquetes decordetes, né, é aquele latim lá do nosso parceiro, né, vai jogar sinuca com corda, mano, é bem complicado, tá, mas varia também, tem gente que manda, é o que eu falei, eu postei um vídeo hoje, respondendo o Marão Balado Insta, ele falando, ah, essa é a história de mandar, é, deca base, né, mandar deca only, cara, tem gente que manda ox sozinho, primo sozinho, Diana sozinho, homogeninho sozinho, tem, tem maluco pra tudo, mano, eu, eu acho que é zoado, mas toda vez que eu falo isso, aparece alguém falando, ah, eu utilizo de boa, minha libido não cai, dou 3 no dia, é, é, direto acontece, todo vídeo que eu falo isso, aparece alguém falando, ah, medalha de ouro, posso tomar durateston de 15, 15 dias? Mano, o que você vai fazer é com você, parceiro, tá, não posso dizer o que você pode ou não fazer, eu posso dizer o que eu faria, eu, eu, alô, Maravada, canal aqui, a gente tá falando de estética, né, mano, depois, é, é, durateston, meia vida de 7 dias, se você mandar por 15 dias, vai virar TRT, vai te dar qualidade de vida, né, homem, né, tô levando em consideração que você, é, medalha de ouro, ah, não é uma menina, aí o que acaba acontecendo, você vai fazer uma TRT, vai melhorar a sua testosterona, vai melhorar o cabelo, vai melhorar a pele, mas não vai botar shape não, tá, não vai botar shape não, durateston é 7 dias, você toma toda semana, duas vezes na semana, uma vez na semana, nessa pegada aí, tá, obviamente depende do treino, da dieta e tudo mais, tá, não vamos esquecer disso, Gabriel Luz, mano, dando pra nós aí, um superchat, se é que é assim, mandou o superchat, passa na frente, Gabriel Luz, quantos ml genotato, aqui a gente só fala em miligramas, 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 Maromba, Maromba, afinal, é, calma aí, Geek, já vou chegar lá, quantos ml genotato de trembo é bom mandar com deposteron de farmácia, vamos lá, por partes, Gabriel, aqui a gente só fala em miligramas, tá, por quê? Porque dependendo do underground, você pode ter quantidades diferentes de miligramas por ml, independente do danônico, então por isso que a gente fala, se você falar, você vai deposteron de farmácia, beleza, já sei quantos miligramas tem, a gente já pode trabalhar ali na casa de 200 miligramas, mesmo você não falando ali as quantidades e tudo, a gente já trabalha, já tem uma ideia, durateston, a gente já trabalha ali, já conhece 250 miligramas, né, já tem esse parâmetro, com relação a underground, já fica difícil, durateston, por exemplo, tem laboratório que tem 250, né, apenas com 3 estres por ml, tem 300 miligramas, 350, já vi casos até de 400 miligramas por ml, então é complicado, é zoado, por isso que a gente só fala em miligramas, mas vamos lá, vou tentar responder o máximo possível, o que eu posso te falar é que trembolona e non-tato, geralmente a Marombada manda até 300 miligramas semana de trembolona e non-tato, tá, então assim, fica dessa pegada aí, até 300 miligramas, tem gente que manda mais? Manda, tem gente que manda menos? Manda, tá, mas geralmente a Marombada fica nessa faixa de até 300, acetato de trembo chega a mandar até um pouco mais, tem gente que manda um pouco menos, mas fica nessa pegada aí, já durateston, para trembo, é aquela pegada, ou você manda uma quantidade igual ou superior, ah, eu quero mandar 200 miligramas de deposteron e quero mandar 400 de trembo, é zoado, tá, é zoado, se você tiver muito colateral com trembo e normalmente vai ter a 200 miligramas de deposteron não vai te ajudar em nada, tá, nessa pegada aí, beleza? Supernatural, é que comecei a ciclar uma trembo na American Plus, eu conto ou alguém conta? E não tossi em nenhum momento, além disso, Ela é vermelha Pesquiseiro, a original é amarela Não vou rimar não, que eu vou começar a tossir Ai, caramba Ah, mano, pula fora, mano Pula fora, pula fora, mano Pula fora Ai, caramba, mano Desculpa, viu? Às vezes eu me exalto aqui Mas é porque, cara Não dá, mano, não dá É, teve um vídeo que eu postei um tempo atrás E eu meia até confusão no grupo Porque, pô, os caras discutindo Não Porque eu apliquei a trembo da marca tal E eu senti um Um gosto metálico na minha boca Ai o outro, não Ah, o óleo O óleo é óleo de uva Na hora que você aplica, você sente um gosto Mais adocicado na sua boca Ai eu falo assim, não, mas A cor original é transparente O outro não É amarela O outro não É vermelha O outro não É verde Eu falei, peraí, peraí Entrei no grupo lá Falei, peraí, peraí, peraí Vamos parar com esse papo aqui Lá no zap Vamos parar com esse papo Mano, vocês estão parecendo sommelier de Danone, cara Não, porque o Go Estão escolhendo o Danone pela cor Ai teve um que falou Ainda mandou mais O da uva Você consegue sentir o cheiro O cheiro Né Do, 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 da uva O que é que Pô, de uva, maluco Danone é pra botar shape Não é pra sentir gosto Não é, é, é É, é, é Eu nunca vi isso Aí não Porque a cor Não, mano Não Aí você Você, você pergunta pra marombado o seguinte Pô, tá, tá, funciona Tá virando É nessa pegada Não é que Olha, tô tomando um Danone ali Mas eu queria um da cor vermelha Com gosto mais adocicado É, da safra de 2020 Será que você tem ali Fabricado ali no Nas planícies do interior de São Paulo Pô, tá escolhendo o vinho Entendeu? Nessa pegada, mano Mas vai muito pela fama também, tá? Vai muito pela fama do Só perguntar pra marombado Olha, quer saber se o Danone é bom Entra no nosso Telegram Tá Lá a marombada vai jogar real Tá Mas pelo amor de Deus Não chega lá perguntando assim Olha Eu quero o contato de um Danone bom Vai tomar ban no primeiro ou segundo As regras do Telegram São extremamente chatas E eu sou chato pra caramba Porque na hora que dá errado É o meu nome que vai no rolo Então assim Entra lá na moral Leia as regras Tem as regras lá Tá Tá bem claro Tá Tem uma marombada que é ruim de interpretação de texto Fica perguntando Ah, eu não sei se eu tô infringindo alguma regra Mas eu queria um contato de tal E eu nem Já dou ban logo Vai se empionar 200mg 5 semanas Tá batendo só 300 de testo? Mano Eu Eu Alô marombada Pensaria Seriamente em trocar De marca, tá? Maromba Finalizando o ciclo O que você acha? Ficar em 250mg de testo De 15 em 15 dias Qual o testo? Mano Depende da testa No caso ficar em TRT até o próximo ciclo Depende Depende, mano Minha humilde opinião TRT não segura shape Tá? Não segura ganho Se você mandar ali 250mg For uma dura De 15 em 15 dias Esquece Tem grande chance de perder O que você conseguiu Depende também, né? Da dieta Do treino Mas normalmente não Tá? Ah, eu terminei um ciclo Quero mandar um cruise aí Eu quero manter o que eu ganhei Eu quero manter ali Mano Uma dura por semana Um deposterão por semana Ah, não Quero mandar um madura Um deposterão a cada 15 dias A cada 20 dias A cada 30 dias Vai não, tá? Vai não Tem gente que tem essa ideia De que Ah, eu ciclei Suei meu eixo Agora eu vou mandar um negocinho A cada 15 dias aqui Pra fazer uma TPC Não, mano Não Não vai Confunde TPC com TRT Não vai não Beleza? Aí, ó Toma já Coloca peruca Coloca peruca Vocês são fogo Não é certo Cantar, hein? Marília Gabriela Ô, Diego Diego, Diego Pô, pegou pesado, hein? Marília, só por causa do óculos, né? Eu vou trocar o óculos Vou voltar de outra cor aqui, ó Hahaha